Olá, galera! Meu nome é Luísa Neto e está no ar mais uma edição do Espírito de Aventura. E no programa de hoje você vai ver! O Espírito de Aventura foi até a Praia do Canto para bater um papo com o Mestre Laércio que explicou tudo para a gente sobre o Kickbox e contou um pouco da sua história. E aí, curtiu? Então fique ligado porque o Espírito de Aventura está no ar! O Espírito de Aventura Então, durante a semana nós usamos uma certa logística, né? Durante as segundas, quartas e sextas a gente costuma dar movimento um dia. Na semana a perna, com alongamento, casar de perna. Na segunda-feira a gente passa o braço e a perna, faz a junção dos dois. E na sexta-feira também. Então, quer dizer, eu inicialmente dou um alongamento de perna para que os alunos possam estar usando a perna de uma forma mais aliviada, sem forçar muito, com a musculatura um pouco mais alongada. E para facilitar, inclusive. E o alongamento básico de braço também, o qual vai favorecer o movimento do soco que eles vão estar executando no período da aula. E aqui, qual que é o principal? Olha só, isso aí eu vou te responder da seguinte forma. Isso é muito relativo, porque depende muito de quem vem treinar. Por quê? Porque hoje o kickboxer, ele pode ser usado como arte marcial, mas ele pode ser usado para simplesmente perda de peso, perda de caloria. Porque muitas pessoas procuram o kickboxer para sair do sedentarismo, outras procuram para poder só queimar caloria, perder aquele peso indesejado. E outros procuram o kickboxer para assim seguir as graduações, desenvolver técnicas e chegar à faixa preta e disputar, inclusive. E para o iniciante que vier fazer a primeira aula aqui, em quanto tempo já está conseguindo fazer a trocação, já está conseguindo ter adquirido uma técnica melhor? Bom, isso aí vai depender muito do aluno, de fato. Mas a gente dá aqui todo o incentivo. Normalmente, o aluno com 30 dias, ele já consegue já ter um certo desenvolvimento. Dependendo do aluno, até uma semana, duas, depende muito do aluno. E quais são os reais benefícios do kickboxer? Bom, são vários, né? A perda de peso, né? Até porque, hoje em dia, o kickboxer é muito procurado para isso aí, para perda de peso, tá? A mulherada, você pode observar aí que tem muita mulher fazendo, elas procuram o esporte exatamente para isso, porque elas sabem, né? Que em uma aula dessa aqui, você pede 800 gramas a 1 kg, dependendo do tipo de exercício que for empregado aqui. Então, todo mundo se adequa a tudo. Então, os benefícios são esses. A perda de peso, a qualidade de vida, entendeu? A situação cardiovascular também. Bom, minha primeira aula hoje, né? E o que a gente vai fazer agora? Então, inicialmente, como você é iniciante, nós vamos começar na parte do braço, jab direto, né? E eu vou te ensinar também a fazer um chutezinho frontal e um chute com o peito do pé. Isso que é o básico dos básicos, tá? Não, mas eu já quero sair daqui sentindo que eu já sei alguma coisa. Mas com certeza você vai sair daqui muito mais leve do que você entrou. Vambora! Bom, Stephanie, gostaria de saber de você agora, que acabou de sair da aula. Como você está se sentindo? Cansada. Muito cansada. Eu fiquei um ano parada, mais ou menos. Estou voltando, porque eu tinha mudado daqui. Agora eu voltei. E a única coisa que me dá prazer em fazer é o kick. Daí eu voltei principalmente por causa do peso. Porque eu engordei muito no tempo que eu fiquei parada. E como que você descobriu o kickboxing? Eu sempre gostei de luta. E minha mãe falava quando era pequena que eu gostava de bater em todo mundo que era pra eu aprender a lutar. Aí eu mudei aqui pra perto, aí eu descobri a academia e comecei a fazer. Aí na primeira aula eu fiz uma aula em grupo e a segunda aula já foi personal. E é muito bom que desestressa muito. A rotina estressante de trabalho, você chega aqui, você esquece de tudo e relaxa. Na Estila S, tricampeão mundial de kickboxing, a gente veio aqui conhecer o seu treino, conhecer um pouco melhor sobre o kickboxing e a história do kickboxing. Primeiramente agradecer a você por vir aqui no nosso espaço, por estar divulgando o nosso trabalho, divulgando a modalidade kickboxing. É sempre um prazer receber e poder estar falando dessa modalidade que eu tanto amo. Bom, eu fiquei sabendo, procurei saber, o mestre Nilson trouxe o kickboxing aqui pro estado. Ele foi um dos primeiros praticantes da modalidade. Só que quando chegou aqui, chegou como full contact. Explica um pouco melhor pra gente sobre essas divisões do kickboxing, o que é o kickboxing, o que usa no kickboxing. O mestre está bem formado, parabéns. Isso mesmo, o mestre Nilson que é o meu mestre, meu treinador até os dias de hoje, graças a Deus. Ele chegou em 1981 aqui, na verdade com o Kung Fu Taisan, que é a modalidade origem dele. Depois ele começou com o Full Contact em 86, onde eu comecei a treinar com ele. Em 92 eu fui faixa preta, então eu sou da primeira faixa preta do estado. Hoje eu estou fazendo 25 anos faixa preta. Com o passar do tempo, com as organizações que vêm congressar a modalidade a nível mundial, que começou a chamar kickboxing. E ele é dividido em seis modalidades. Nós temos três modalidades de ringo e três de tatão, que são musical forma, light contact, point fight, low kick, full contact e o Q1. Você foi uma peça fundamental aqui no estado para a divulgação do esporte, não foi? Com certeza, fui um dos pioneiros, dos três títulos mundiais que eu conquistei. Isso abriu o caminho para hoje, para quantos atletas que nós temos no estado. Hoje é um celeiro dessa modalidade no estado, você tem grandes atletas. E eu fui o repercussor disso, com os meus títulos, abriu a porta para todos eles. A federação também, você fez grande parte. Eu fui um dos fundadores da federação, hoje eu não faço mais parte, mas estou sempre apoiando. Esse final de semana eu tive um campeonato estadual, tive presente, ajudei em tudo, levei a minha equipe. Minha equipe foi campeão geral na parte do low kick. Então é isso, a gente está sempre tentando estar junto, não só com a federação, mas com todos os atletas. Hoje eu tenho no estado mais de 20 academias filiadas à minha Vitória Faito, tem fora do estado também. Esse é o trabalho, o trabalho que eu amo e que eu sempre vou botar lá. Bom, Lécio, você é um mestre super reconhecido no estado, mas e como atleta? Fiquei sabendo que você fez sua última luta final do ano passado. Na verdade, eu fiz minha última luta pelos títulos mundiais, que a partir daquela época eu não defendo mais meus títulos, mas não parei de lutar. Inclusive o dia 31 de outubro agora, eu estou na cidade do México, mais uma vez para fazer uma luta amistosa, dentro do campeonato mundial amador. E os títulos mundiais eu não defendo mais. Uma vez que a gente para de lutar pelos títulos, as categorias ficam abertas. As organizações no qual eu sou detentor dos títulos, fico esperando o melhor ranqueado para colocar em disputa de novo. E como que é para um profissional estar aqui dando aula? Você acha que você passa melhor a técnica como um campeão? Ou você também tem aquele carinho, aquele sentimento pelo esporte? Com certeza, eu amo dar aula, eu amo ensinar. É tão bom quando você ensina, que as pessoas aprendam aquilo que você está passando de uma melhor maneira possível. E a gente como lutador é bom porque você tem as duas partes, você pode falar como atleta e como professor. Então a gente tem essas duas características diferentes. Tem um grande professor, um grande lutador e eu graças a Deus consegui unir esse último agradável. Tanto que a gente, nas minhas aulas aqui, você pode proficiar, graças a Deus é sempre cheio. É uma aula dinâmica, onde você trabalha toda com ordenação motora, a gente faz muito agachamento, muito abdominal. Tem muita criança, muita mulher. Então é uma aula bem diversificada. Então eu consegui levar o último agradável. Ficou com o vídeo aberto, a gente toma aqui a Nexa Academia.1 da Praia do Canto, na Vitória Faita. Aulas todos os dias, de segunda a sexta, 7h da manhã, às 9h da manhã, 17h, 18h40 e às 20h. Telefone para contato, 3227-3097. Então é isso galera, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Espírito de Aventura é uma produção 100% capixaba, feita pela Imagem TV, pra você. Valeu galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Valeu!